Eu nunca pensei que tivesse fim O amor que você apostou em mim Foi tudo mentira, eu acreditei Você me enganou, me abandonou, juro que chorei E vou implorar, mas você não quer No meu coração, faz tudo o que quer Mas o tempo passa, em dia esquecer Eu sou infeliz, mas serei feliz E você vai ver Você não pensou No mal que me fez Só espero que um dia Chegue a minha vez Você vai sentir A falta de mim Você vai chorar, mas eu não vou ligar Vou fazer assim Sem o meu carinho Você não vai ficar Vai sentir saudade Vai querer voltar Mas juro por Deus Não aceitarei Pois eu quero ainda ver você chorar Como eu chorei Você não pensou No mal que me fez Só espero que um dia Só espero que um dia Chegue a minha vez Você vai sentir A falta de mim Você vai chorar, mas eu não vou ligar Vou fazer assim Sem o meu carinho Sem o meu carinho Você não vai ficar Vai sentir saudade Vai querer voltar Mas juro por Deus Não aceitarei Pois eu quero ainda ver você chorar Como eu chorei Pois eu quero ainda ver você chorar Como eu chorei Pois eu quero ainda ver você chorar Como eu chorei